Olá amigos do Toque de Vida, vamos continuar nas frases de impacto tiradas da Bíblia? A frase de hoje é, a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Este é um versículo que está no livro de Provérbios e que nos ensina sobre a importância da esperança e da realização dos nossos desejos. A esperança é um sentimento essencial para a vida humana, pois nos dá força para enfrentar desafios e seguir em frente. Quando temos esperança, nós acreditamos que podemos alcançar nossos objetivos, mesmo que eles sejam difíceis ou quase impossíveis. No entanto, o versículo também nos alerta sobre o perigo da esperança adiada. Quando a esperança não se realiza, ela pode nos causar tristeza, desânimo e até mesmo desespero. O coração se torna doente porque a esperança não é capaz de nos dar a satisfação que buscamos. Por outro lado, quando o desejo é cumprido, ele traz alegria, satisfação e uma sensação de realização. O desejo cumprido é como uma árvore de vida, pois nos dá vida, nos fortalece e nos torna mais felizes. Este versículo pode ser aplicado nas mais diferentes situações da vida. Por exemplo, um jovem que deseja estudar em uma faculdade de renome pode sentir-se desanimado, desesperançado, se não conseguir uma boa nota no vestibular. No entanto, se ele se esforçar e conseguir alcançar seu objetivo, ele sentirá uma grande alegria e satisfação em ter realizado, encontrado a sua esperança. A esperança tem muito a ver com a persistência, a insistência, o entusiasmo, a dedicação, o coração posto naquilo que se está buscando. Por isso, na sabedoria do texto encontramos esta frase, e a esperança adiada entristece o coração. Não vamos adiar a busca pela realização daquilo que nós esperamos, porque o desejo cumprido é árvore de vida. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje. O nosso Toque de Vida de hoje